olá meus amigos mais um vídeo do nosso canal sertão pé de serra do arari pessoal uma coisa interessante que eu acho aqui no nosso sertão é a palma forrageira eu não tenho nem dúvida olhamos aqui ao redor tudo seco os pés de serra tudo seco e as áreas de palma verdinha parece que a terra ganha vida aonde de forma nenhuma cresceu um pé de capim olha lá como é que ele está vai dando prazer de se mexer na terra isso era uma terra desertificada a gente não tinha nenhuma espécie de cultura aqui era uma terra aí desmatada desde a época dos meus avôs aí não acredito que meus avôs uma terra de cascalho com muita pedra uma terra dura na realidade deu muito trabalho pra nós fazermos esse plantio de palma a gente está aqui no mês de setembro o mês um dos meses críticos no nosso sertão setembro outubro novembro são meses que raramente não praticamente não chove no nosso sertão e a gente vê aqui ó é uma riqueza de alimentação para os nossos animais muita palma a terra ganhou qualidade ganhou um verde um verde bonito né hoje em dia produzir uma propriedade com tanta pedra de jeito aqui é difícil é difícil na realidade produzir outra cultura enquanto a palma a gente tá aí graças a Deus uma produção excelente os animais de barriga cheia o rebroto da palma agora nos meses secos muito bom um dois três quatro cinco seis aqui outra uma duas três vim saindo daqui quatro cinco seis sete oito nove nove por raquete de palma isso aqui pra mim é gratificante e muito é muito gratificante e aí como é que tá saindo um rebrotamento dessa palma vamos contar mais outra aqui uma duas três quatro cinco seis sete na época das forças a gente chega a produzir doze raquetes em cima da planta filha é um sistema totalmente de sequeiro veja aqui bonito no semisor uma duas três quatro cinco seis sete oito nove dez dez em uma raquete isso significa que a palma tá bem zelada tá bem nutrida olha vamos contar outra aqui uma duas três quatro cinco seis sete vamos contar novamente aqui pessoal uma duas três quatro cinco seis sete oito nove dez onze doze treze treze outra aqui meus amigos ó quatorze quatorze raquetes em uma única planta é muito gratificante isso aqui pra mim realmente é gratificante não é pouco sertãozão todo seco enquanto aqui a gente tem uma área de palma verdinha de excelente qualidade muita fartura para os animais graças a Deus muita fartura de palma são palma nova com ano e pouco de plantagem porém muitos lugares já tá na altura da minha cintura ou mais olha que excelente top 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 sem falar dos nossos animais que a gente tem aqui animais esses que tão com uma pelagem excelente o estado corporal excelente hoje a gente tem fartura para os animais graças a Deus meus amigos é só vocês que gostarem dos nossos vídeos se inscrevam aí no nosso canal o nome do canal é sertão petrecerra do arari divulguem os nossos vídeos né pra demais pessoas que já vai sofrendo no sertão sem ter alimento pra fornecer pra hogar divulguem esses vídeos ajude a gente a crescer no youtube aqui a palma gigante algumas raquetes palma também excelente hoje a gente já fazemos o controle total da colchonilha do carmin e é isso aí meus amigos mais um vídeo aqui pro nosso canal sertão petrecerra do arari com muita fartura no mês de setembro eu não gosto de mostrar a cultura no invernão eu gosto de mostrar na época seca nas épocas mais críticas do nosso sertão e aí realmente a gente mostra a cultura resistente período das chuvas toda cultura é boa toda cultura se desenvolve agora vamos ver agora nessa época setembro outubro novembro que é os meses críticos na nossa região olha aí a produção dessa palma vem saindo muito bruto só que também eu tenho um detalhe pessoal todas bem adubadas feita uma adubação com ester todas as linhas que a gente vai cortando vai recebendo uma adubação diferenciada olha e produção de raquete na época seca mês de setembro meus amigos esse vídeo é da agora não sei se hoje é 5 ou é 4 de setembro realmente me perdi aqui com o calendário olha a produção olha a produção dessa palma olha tá vendo aí como é que tá um espetáculo de palma meus amigos um espetáculo de produção tchau 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 tchau